e fala galera do canal retro games evolution e hoje a gente vem com mais um vídeo aí galera depois de um tempo aí pois muito tempo a gente vem com mais um vídeo da coenops coenops voltando ao canal reestreamo o canal ontem e vamos lá vamos que tem muito conteúdo aí para atualizar a galera e lembrando a galera aí que para se inscrever no canal aí tá não esqueça de se inscrever de ativar as notificações e agora eu tô fazendo live no youtube também e também a gente tá fazendo live aqui no no de live tá depois eu explico porque a gente tá fazendo aqui no de live é aqui eu vou fazer mais jogos de corrida essas coisas os jogos que a gente pode escutar música né porque lá no youtube tem os direitos autorais e aí complica e não se esqueça também de se inscrever no canal do do face essa aqui a página do face tá bom lá tem as novidades eu vou voltando aos poucos postando lá tá e também no discord para downloads dos arquivos que eu baixo aí do coenops e de resto só entrar no canal discord que tem lá a sessão de downloads ok e vamos ao vídeo vídeo é jogos de navinha os chamups né quem quem é da época aí dos jogos de navinha vertical né que é no caso do aero fighters é dum pat e caruga do drincaste tem um monte aqui uma seleção da hora de jogos de nave para a gente relembrar aí a jogatina dos retro então vamos lá vamos vamos começar aqui o vídeo bom primeiramente que vocês vão fazer lá no lá no discord vocês vão baixar aí o aplicativo tem que ter o torrente em ar na máquina tá pessoal é vamos lá quando vocês baixarem o aplicar o os jogos aqui aqui é acho que 12 gigas se eu não me engano baixou um em rar deu dois cliques selecionou aqui quem já acompanha o canal aí há um tempo aí já pega os jogos os pecs né que a gente chama de pecs entendeu tem que ter os outros pecs instalado galera não adianta vir nesse vídeo aqui primeiro e já pegar os pecs já sai instalando lá que vai as vezes algum jogo não vai funcionar outro jogo vai porque o jogo não vai funcionar porque você não deve ter vai um exemplo eu vou jogar um jogo de super nintendo mas eu não tenho um pack do super nintendo na minha coinopsis então não vai rodar meu porquê porque isso daqui é só um peque de jogos não é peque de emulador não é peque de nada só um peque de jogos então vamos continuar aqui o tutorial então voltando aqui baixou o aplicativo aplicativo ó baixou aqui a pasta lá no no discord vai ter que ter o torrent ou link vai ser direto eu acho que é eu coloquei como link direto vai vir um em rar deu dois cliques selecionou aqui extrair para no caso o meu tá aqui ó é hd-teste retro games evolution e o meu tá aqui ó qual é o ps next a minha base do com o ps tá aqui ó então eu vou extrair tudo aqui tá se pedir para substituir coloca para substituir galera não dá para responder todas as as mensagens de suporte tá os vídeos já são suporte entendeu não tem como responder porque eu trabalho e não dá para mim ficar respondendo todo mundo às vezes a mas não funcionou tal tudo entendeu não tem como infelizmente eu vou responder aos poucos fazendo o que dá mas tem a galera lá no discord lá e o objetivo do canal discord é para quem já tem funcionando ajudar também as pessoas que 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 estão com problemas a gente tem um chat lá do discord para isso para se ajudar beleza então vamos lá vai demorar um pouco para passar aí na hora que você estiver extraindo para a pasta beleza terminou de extrair para pasta vamos fazer o teste né que já é o o nosso ritual aí do canal vamos lá tá onde é que eu coloquei mesmo foi na hd aqui e com o ps next vamos fazer o teste quem gosta de jogo de nave isso daqui é um prato cheio e esperar carregar que o hd tá até lotado cara esse hd aqui tá cheio vamos lá meu amigo inicia aí ae ae bom beleza vou abaixar o volume aqui para vocês poder escutar ligar o controle tá ligado bom aqui ó já tá na cara do gol e aí o vertical chamados cara eu achei muito louco essa coletânea de jogos de nave eu gostei bastante tem aí um vídeo do raiden é o raiden cinta esse daí né tá bom vamos lá parece que eu tive um problema aqui no Ah, beleza. É o controle. Sempre o controle. Bom, vamos lá. Vou descer nos jogos aí, galera. 1946, 42. Oh, época do Nintendinho. Eu não joguei isso muito no arcade, mas joguei bastante no Nintendinho na época. Axel Eye, jogo... Axel Eye, Axel Eye. Jogo do Super Nintendo, cara. Que jogo difícil esse aqui, hein? Não consigo passar da terceira tela. Outro clássico aí, que é o Baxel Gun. Muito bom esse jogo. Opa, passei em um aqui. Outro clássico aí. Jigawing. Jigawing é clássico, hein? Jigawing. Lembra que eu colocava o Dreamcast? Esse 2 aqui, a palavra Jigawing. Muito louco. Jigawing Generation. Esse Jigawing Generation aqui é Play 2, hein? Se não tiver o pack do Play 2 aí, eu acho que não vai rodar, hein? Tem tantos packzinhos no Play 2 aí. Lá no Discord não tem todos os packs, tá? Porque eu vou juntando conteúdos da internet e vou tacando aí, né? Aí não dá pra ter tudo, mas a gente tenta. Um dos jogos mais difíceis aí, ó, da época. Dreamcast, nossa, cara. Esse jogo aqui é show de bola. Pra mim é difícil, né? São jogos bonitos, cara. Eu nunca vi na minha vida. 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 Eu nunca vi na sua vida. O que? Eu nunca vi na minha vida. ufléeiaock não pode... O que? Há dois minutos. Piratations mesmo, né? Porque naquela época ninguém tinha originado por mim, era raro. E eu vi esse Aero Fighters especial, o nome era esse mesmo, Sonic 1 especial. Era até japonês, sei lá. Muito bom. Outro clássico. Outro clássico. Uma coisa que eu senti falta foi do Aero Fighters 2 e 3, né? E não tem aqui. E é isso aí, galera. A gente fica aí com... Vamos fazer aquele teste básico, né? Testar um. Vamos lá. Dá uma palhinha que tem que mostrar funcionando, né? Provavelmente a maioria aí é tudo Mami. Ó, que beleza. Testado e aprovado. Bom, galera, é isso aí. A gente fica aí com mais um pack do Coin Ops. Depois de um tempo aí com o canal. Só com os vídeos aí que tinha. E beleza, galera. A gente vê no próximo vídeo aí. Bom game aí pra vocês. Bons jogos. Bons tiros de nave aí pra vocês. Valeu. Falou. Até a próxima.